Chegou a hora, os alunos estão chegando. Binho, cadê o homem que decora a cozinha com fruta de plástico ainda? Eu quero saber da minha Balance Innovation Master Plus 3000. Tá tudo certo? Eu ainda não subi. E nem vai subir, porque você ainda tem muito trabalho pra fazer, seja lá no que você trabalhe. Eu subo, eu subo. E mim? Na balança. Eu sei que é balança, eu tô brincando, as colá-colô. Eu quero subir na balança, porque eu quero que ela me fale umas verdades aqui. Vai. Não, pelo amor de Deus. Vamos lá, calculando então. Analisando. Deu 69 anos. 69. Gente, eu amo 69. Sério, eu acho que é uma idade bonita de transição pra 70, sabe? E analisando aqui as coordenadas, vendo, assim, a sua taxa metabólica basal, ela me dá uma outra informação também, que você é um broto legal, que deve evitar se envolver com gente de mau caráter. Aqui, ó. Como assim? Olha, Bruno, sinceramente, às vezes você parece cachorro velho andando pela casa. Não enxerga nada. O que que é? É por causa do cheiro? Não tá aqui lá, não. Não, não é de você. Né? Exato. Presta atenção nos sinais, meu filho. Nos sinais. Que porra é essa? Agora que eu tô entendendo. Não, desculpa. Eu posso explicar. Gente, olha, eu achava que você era um homem honesto, que você era uma pessoa confiável, mas eu tô vendo que não é nada disso. Você é um grande picareta e você conseguiu enganar todo mundo com seu pipipipi. Adorei! Isso foi perfeito. Adorei. Não, não. Peraí, peraí, peraí. Você não vai me demitir, então? Como assim demitir, meu amor? Eu vou te chamar pra ser sócio, bobo. Oi? Lógico. Agora que eu tô entendendo, a gente pode ficar milionário. Colocando as pessoas em cima daquela balança, você vai pipipipitototá e a gente vai enganando todo mundo. Você tem uma grande vocação pra bandido, meu amor. Nossa, de longe é o pior elogio que eu já recebi na minha vida. Ah, obrigada. Não, 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 eu não vou aguentar. Pra mim, chega. Do quê? Pra mim, chega. Peraí. Gente! Gente! Que isso? Gente! Vocês estão me vendo? Tome. Eu tenho um anúncio. Eu menti pra vocês. O que, gente? Eu quebrei essa balança! Meia vida. Eu já sabia? O quê? Eu quebrei essa balança! O quê? Eu já falei duas vezes. Eu quebrei essa balança. Me solta! 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 Apareciado! Você quebrou a minha balance! Ai, que ódio, que porra! Que isso, Binho? Quer dizer que essa idade corporal que você me deu era falsa? Sim, Glória. Tudo não passou de uma grande farsa. Meu mundo caiu mais que a bunda de Miltinho. Olha, eu vou te falar tudo o que eu te devia. Tudo o que eu te deverei. Tudo o que eu já ia dever e não dever. Você não vai ter como me pagar por causa dessa balança. Meu Deus! Pera, 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 gente. Eu conheço essa etiqueta. Qual? Isso daqui, ó. Isso daqui é de uma loja no Bom Retiro. Inclusive, esse modelo é falso. Deve custar uns 30 reais. Que? Como é que é? Peraí, agora eu fiquei até tonta. Fiquei confuso, gente. Como é isso, então quer dizer que essa balança é falsa? Ah, sim. Tá cheio de gente falsa. Cheio de gente falsa. Quer saber de uma coisa? Eu cansei dessa história de ficar competindo idade com o Miltinho. Ridículo isso, né? Ridículo é falarem que é por aí que eu tenho penteiro branco, gente. Aí ninguém falou, não. Isso eu achei. Então, gente, gente, vamos parar, né? Acabou. Não temos mais a balança da bio-ignorância, bio não sei o que, das câncias. Exato, exato. Mas ela não balança, mas a gente balança. Vamos retomar a nossa aula. Vamos lá. Vamos ser um relax para octogenários. Vamos lá. Ó, vai de pãozinha.